E olha, ainda em Campina Grande, outras duas grandes paraibanas se apresentam, hoje inclusive, tá? Presta atenção na programação dessa super sexta-feira em Campina Grande. Juliette, que ontem fez participação, hoje é o dia do show da Juliette. E Roberta Miranda, que eu amo! Paraibana também maravilhosa. Roberta Miranda hoje no nosso PP. Mas se você não vai poder estar lá, assim como eu, para poder assistir tudo isso de perto, eu tenho uma boa notícia para compartilhar com vocês. Não se preocupe que a gente aqui da casa vai resolver aí essa distância. A nossa rede Tambaú de Comunicação vai transmitir os shows de logo mais à noite. Palmas, gente! E sabe quem vai transmitir esse show aí até a sua casa? É, meu filho, acredite! Doe Borges, viu? Doe! Conta tudo! Oi, Anny! Bom dia! Bom dia a todo mundo que está nos assistindo agora. Olha, o pessoal deve estar se perguntando por que eu não estou agora de manhãzinha com você, mas tem um motivo. E é muito legal, viu? É porque eu já estou nos preparativos para a transmissão da Rota do Forró, que vai estar direto de Campina Grande. Pois é, neste dia 24 a gente vai transmitir o show de Juliette, Roberta Miranda, Ana Barros, a Cisão e os Gonzagas. O horário, a partir das 10 horas da noite no Portal T5 e a partir das 11h15 na TV Tambaú. Então, não perde essa oportunidade. Dá sim para ter aproveitado o São João, comendo canjica, pamonha, milho e quando chegar a noite, ficar aí com a família para dançar o forró e também aproveitar esse dia de São João. E, ah, detalhe! Magali Mel vai estar diretamente de Campina conversando com todo mundo. Então, deixo o recado para você e para o pessoal de casa, tá? A partir das 10 horas da noite no Portal T5 e a partir das 11h15 da noite na TV Tambaú. Aguardo vocês! Menina, cadê as palmas para ela? Palmas! Ai, arrasou! Doe! Parabéns! Ó, logo mais vou reforçar. Às 10h da noite começa a transmissão no nosso Portal T5.com.br. Quando der 11h15, aí começa também simultâneo na nossa TV Tambaú. Doe direto aqui do nosso... Está lindo, tá? Magali ao vivasso lá, como diz a Poli Sorrentino. Ao vivo, direto lá de Campina Grande. E, ó, para você que estava aí na ansiedade, Juliette no show hoje, na transmissão aqui da nossa casa. Então, ó, presta atenção, nós teremos aí várias atrações para hoje, mas o show da Juliette vai ser transmitido sim, minha gente. Já corre, coloca no grupo da família aí, avisa para todo mundo. Juliette ao vivo na TV Tambaú, na transmissão aí do nosso... na rota do forró. A gente vai passar por Campina Grande e você vai assistir aí tudo, tudo da sua casa, tá bom? Com Doi Borges e Magali Mel, logo mais a partir das 10h da noite. Que show!